O que você precisa fazer quando você é grande? Jogador de futebol. Como quem? Jogador de futebol. Conta direito. Goleiro. Jogador de futebol. Jogador de futebol. O povo brasileiro, futebol é cultura. Futebol, todo mundo gosta aqui no Brasil, assiste. Até vovó, tia acompanha futebol. A gente chama o Nardinho Gaúcho, o Nardinho Fenômeno, Kaká, Robinho. No Brasil é difícil escolher que tenha muito craque. A cada jogo, vocês vão ganhar mais entrosamente. Vocês vão se ver mais perto da vitória final. Bem-vindos ao Nardinho 17 World Cup 2019, no Brasil. O dia que eu nasci, teve o jogo do Brasil, ganhou contra a Inglaterra. Meu pai fica muito feliz. Sim, acho que a gente é capaz de ser campeão mundial aqui no Brasil. Eu espero que isso aconteça e a gente está muito focada para acontecer isso. E a chance, o Brasil lead! E o Carlos Giorgio é o manco que pôs it into the net. Angola take on Brasil. Brasil, both have qualified for the round of 16. It's all about which tops the group. Absolutely magnificent from Gabriel Vellon with a run and finished the match. Nine points out of nine in Brasil. It's a job done. What tournament are we at? O Nardinho 17 World Cup here in Brasil. How does that sound? It sounds good. The first time ever that Solomon Islands has made a FIFA tournament of 11 a side. Our people back home, they are so happy and so proud. We know we are a small country, but we improve in football in our country. He's beat the defendant. Early chance, early goal. Mexico safely through to the last 16. Here's a chance of a pullback. Here's a chance of a goal. A second shot into the net this time. And they've got their fourth. We will do our best to place our people back home in Solomon Islands. This is a big, big chance here. And it will be the first goal. It's come in less than three minutes. And it's seven. And it's Diego Torres with his second. I think it's a great, great opportunity for the team, for the first time to come to the World Cup. But this is a learning curve. Even though we lost badly, we learn a lot from this tournament. They were outclassed tonight, as they have been in all three matches. The group stage is over, and as expected, it did not disappoint. And Bottic is making a real name for himself here. Australia have done the job. They've beaten the Africans by two goals to one. For Canada, bitter disappointment. It's three defeats in three matches. No wonder he's a happy fella tonight. Pedro Suarez-Gonzalez has led Angola to victory. And what a calamity it has been in the closing minutes for New Zealand. And it's a brilliant start for Senegal. A few tears for Tajikistan, who had to bow to the class of Argentina. Finishes, 80 off once and four. For Cameroon, that tells you everything. They're down and out. Angola's World Cup fight is sealed. Just will not run the way of the USA. The shortlist of players to appear at the Under-17 World Cup and then go on and represent their country in the Sini World Cup isn't short on star power. Mika Casillas, Carlos Tevez, Neymar, Ronaldinho, Buffon. Some even managed to win it. Fue en el 2017 el primer llamado que estaba en el colegio y la verdad que cuando vi el mensaje se me caían las lágrimas y empecé a temblar. No podía escribir por el celular, nada. Y tuve que llamar a mi mamá, a mi papá y la verdad que se pusieron muy felices y... ¿Nedo? ¿Algún serio? No, nos tenemos a vontade de ganar, a vontade de vencer, eso que nos tenemos, no miedo, no. A round of 16 clash. One of them will make it through. Y los obstáculos creo que algunas veces somos nosotros mismos. Godoy may have just given Argentina one foot in the quarter-final. Paraguay all over the place defensively. Cuando pensamos que somos menos que los demás, pero cuando te ponen a pensar, creo que todos somos iguales y todos tenemos esa misma capacidad de ser futbolistas. López, his head, are back. Y en el turn, es in! Diego Torres has leveled for Paraguay. This is the place to be. Scouts filling the stands to see a showcase of footballing talent. When there are scouts in the game, you know, it motivates me, but once you're into game play, you forget about everything that's going outside. Not only me, my whole team, they know people are watching, so it's like an extra motivation. Most of the stars come out of here, you know, so I want to keep growing and growing in my soccer career. I want to keep pushing, I want to keep achieving more things in my life and just see what happens from here. And it's true that it's a championship that can mark a little bit of your future, depending on how you're going to finish the tournament. Lovely one-turn and the finish. Lavaro, super goal! The people that are seen are the ones that come in the bottom, so at the level of the team we have to reach the top as possible to have a greater visibility. in the top. What a strike! Henrique Baraboy, 2-0, 3-2-0, é uma das grandes comebacks da UR-17 da UR-17 da UR-17. Unstoppável é Sanchi Hansen, cinco-times champions. Nigeria é fora. Nostanio hits it and scores! And the Ecuador's race is run. This is astonishing. It's into the net. Listen to the roar. It's given us a full-time score of Brazil 3, Chile 2. Will that be that? And Angola are out. And Angola are out. To the Samurai Blue though, Japan will be going home. Austria's World Cup campaign is over. The final whistle, Senegal's World Cup exit is confirmed. They might only be 16 or 17, but some of these players are already stunning fans at some of the world's biggest arenas. I started on the street when I was four years old. And yeah, I wanted to play football with my brother. He was there already, but I was still young. And I knew it was difficult when I was 14 years old. I asked the whole time that I thought I wasoteballing along the line of whether I was able to play football. Eu estava feliz, porque na primeira vez em 14 ou 15, eu não pedi-se. Eu não pediço. Eu acho que não era muito bom para eles. Eles eram melhores jogadores. Eu acho que não era muito bom para eles, mas eu acho que não era muito bom para eles. Vai fazer o primeiro semis para a primeira vez? Ou vai o México permanecer para o terceiro título? Meu jornal foi muito longo. Eu comecei quando eu era cinco, em Série League. Eu comecei como um gol-teiro, e o terceiro gol, foi para o meu estômago. E depois, eu falei, eu não vou jogar soccer mais. Eu estou terminando. Quando o ano passado, o coach falou, eu falei, você sabe, eu vou colocar você centro-forward. Eu, com cinco ou seis anos, comecei a jogar a tenis, porque meu pai foi um futebolista, e acabou um pouco cansado do futebol, e me apuntou ao tenis. E sim, é verdade que depois, com sete ou oito anos, comecei a jogar a futebol, graças a um amigo. Bem, na verdade, eu tinha 16 anos, então, para um chão de 16 anos que te diga que vai treinar com Falcao, com Jovetich, Rony Lopes, com todos esses magníficos jogadores, e, no final, é um, não sei, algo espetacular. Então, só com isso, já te dá uma confiança e uma ilusão tremenda. Com o PSG, eu integrei o centro de pré-formação, então, eu vim para 12 anos, então, eu vim para a casa, eu vim para a família, eu vim para os dias. Então, no começo, foi um pouco difícil, mas, mas, foi muito interessante, porque é o que eu queria fazer. Explorando o Brasil. O Brasil foi fechado. A frente à frente do修ro 가지고 ao 20 minuto. A frente da frente do outro. F1, o Brasil! Tem um возможность! E agora é uma partida muito difícil contra o Brasil, então devemos fazer uma partida e concentrada para tentar vencer. In their hustling. Could come to Pirola. And the tip over the top from the goalkeeper. Italy's simply not good enough. Disappointment for the South American side. It's been a tough examination for the Spanish. Four teams remain. We can become a world champion. We've already become a European champion. And that was a good feeling. I would like to have such a feeling. But I think that if we win the WK... ...it will be a better feeling... ...that you are the best of the world. I believe that it will happen. Once we're about to go out to the game... ...we pray to shake hands with everyone... ...and then we go out to the tournament. We're going to play the ball. Let's go! Let's go! Let's go! Give me it! Give me it! One! 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 And it's into the net at last. The Netherlands have got the breakthrough. Three kick. Wilber the left. Boelt. It's a ripper! It's an absolute ripper! And it's Efren Alvarez! It will be sorted out on penalties here in Brasilia. The shootout is Mexico 3, Netherlands 3. Nobody can afford a mistake. So this is the defining moment. Here it is. Save made. Mexico in the final. It's the final two. No! Let's go! To the final! No! Let's go! Let's go! Let's go! Jouer a Copa do Brasil é incrível porque é realmente o país do futebol. É um país muito bonito com muitas legendas. Eu jogo contra o Brasil. É uma fervor em mais porque haverá mais de expectativas, mais de mundo. E eu, como futebolista, eu tento jogar em grandes estades, com tantos supporters. A maioria dos supporters do Brasil, a gente gosta muito da magia do futebol. Nós temos a equipe para ganhar, o staff, todo o grupo para ganhar. Eu sei que podemos ir ao final, se dar 100% e ir ao máximo. Mbucco, dá para o Brasil um 2-0 lead em 13 minutos. Os brasileiros parecem um pouco dejeitos, mas há um longo caminho para ir na contesta, deixe-me te lembrar. Vamos lá. A chance pode ser. O futebol está no neto. O Caio Jorge tem o futebol no seu capítulo. O Futebol parece desesperado. Qualquer jogo, e aqui no Brasil, a torcida está indo em peso nos nossos jogos. Isso é muito importante para a gente. É um jogador a mais dentro do campo. Um derrubo mais um dos. Really, comando on firme, e aqui! E aqui! 2-2! Brasileiro, são rejuvenados. O Trevor é o treino de volta. They're back on. Brasileiro, tinha três, tem que ir para o dezembro, a verdadeira é o o fim do caso. Brasileiro está colaboração! Brasileiro está candidato para a primeira vez, e o Lázaro chegou aqui e tirou o balão na frente do Frens Neto. Olha o delirio, olha a alegria, olha o desespero. O mais dramático dos 17 semifinales das semifinal que eu acho que nunca vimos. O que é o Brasil? Soccer para as pessoas do México significa muito. Eles vivem o soccer, eles sonham o soccer. Isso é o que eles levam a sair da vida. Isso é o que eles trazem a felicidade. Me motiva, eu acho que a todos, saber que México é capaz disso porque já se vive, que México é campeão várias vezes. Levantar a Copa para nós significaria uma grande motivação, uma grande satisfação. Motivação é saber que somos capazes de conseguir qualquer coisa a nível internacional. E um orgulho e uma satisfação é saber que todo o trabalho que nós fizemos é valer a pena. Na verdade, o grupo está muito contento, muito satisfecho com o que nós fizemos, muito consciente de que era o que queríamos e que estamos onde merecemos estar e por isso que nós luchamos tanto tempo. significa muita coisa uma competição que todo mundo só em jogar, só em vencer e acho que é uma competição que vai ficar marcada para a história do Brasil. Contem com a nossa torcida, o Brasil está com vocês, vocês realmente estão dando muito orgulho para nós brasileiros. . O que é o Mexico e o Brasil, é o Brasil, talvez talvez seja o Brasil, queridos hoje, no consultório, ele dá o penalti, Caio Giorgia e o bola no net, o crowd roars as 1 o cross ball in, o lightning really does strike twice get ready to party, get ready to samba, Brasil are the champions of 2019 Campeão Budião, Campeão Budião